Salve salve torcida verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. Hendrik é atualmente a principal joia da base do Palmeiras que este ano chamou a atenção pela qualidade do plantel nas categorias de baixo. O jogador que se destacou não apenas com a camisa alviverde, mas também atuando pela seleção brasileira sub-17, despertou grande interesse em gigantes do futebol europeu, entre eles o Real Madrid, Barcelona e PSG que chegaram inclusive a colocar representantes para avaliar o jogador. Com apenas 16 anos, Hendrik já assinou seu primeiro contrato oficial com o Palmeiras que se apressou para blindar o jovem talento dos assédios de outras equipes. Um mês após firmar seu vínculo profissional com o clube, Hendrik segue treinando com o time principal, porém ainda não conquistou a oportunidade de estrear sob o comando de Abel Ferreira. Vale destacar que o próprio coordenador científico do Palmeiras, Daniel Gonçalves, ao canal do Paulo Massini, no YouTube, afirmou que o processo de transição do jogador será gradual, tendo em vista a pouca idade do atleta. Hendrik é um talento, uma joia sendo trabalhada com todo cuidado e critério. É um jogador que acabou de completar 16 anos, e apesar da boa parte física, ele tem de ser estimulado, física, tática e mentalmente para não queimar etapas. Tem que ser gradativo? Disse o coordenador, informando ainda uma previsão para Hendrik estrelar no profissional, a um planejamento, tanto no núcleo de saúde e performance, quanto por parte da comissão técnica. Existe uma boa ligação da base e do profissional, feita pelo Vítor Castanheira, auxiliar de Abel Ferreira, controlando os estímulos táticos também. Nesse ano, ele vai ser inserido gradativamente e aí, em 2023, realizar pré-temporada com o grupo, revelou. Bom, esse foi o vídeo de hoje, você acha que o Hendrik vai ser o M bom reforço para o time principal do Verdão? Quer saber sua opinião nos comentários? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou! Tchau! 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 Tchau!